Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o sol... Problemas, preocupações e pensar um eixo condutor a partir do qual a gente possa dialogar, que é inclusive o eixo condutor dessa disciplina, né? Tem a ver com uma posição muito definida no método, no recorte analítico e na posição política com base no método e no recorte, né? Que é o método marxiano e a proposição da filosofia da práxis em Marx. Eu vou explicitar para vocês qual é o condutor dos nossos quatro encontros, né? Intensificados, dois dias, nas duas próximas semanas. Mas na medida que a gente for abordar algum tema que vocês já dominem e que já sabem que já passaram por ele e ele está super bem contempladinho, me dêem um toque que a gente vai avançando, tudo bem? Para a gente conseguir abordar outros elementos que não necessariamente foram esmiuçados aí. Eu vou... não tem problema me movimentar, né? Porque hiperatividade em pessoa. Eu sou a Roberta Traspadini, nesse momento eu sou professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, do curso de Relações Internacionais e Integração, Eixo Economia Política e Economia Política Latino-Americana e Internacional. Eu tive a possibilidade, né? Eu dou aula já... Isso aí você não precisa gravar, tá? Essa parte você precisa... Não precisa... Mas eu dou aula já desde 98, né? O mesmo período em que eu comecei a militar, contribuindo com o setor de formação do MST. Então a minha... Vocês vão ver um pouco, mas a minha abordagem teórica passa muito pela abordagem da educação popular, né? Sempre essa preocupação com o método de exposição, junto com o método de investigação, né? Tão importante quanto, né? Então a minha pegada é muito isso, assim, como a gente consegue não simplificar, mas criar elementos dialógicos a partir de outras linguagens que nos permitem chegar em territórios em que o capital oprime ainda mais, explore ainda mais, exclui ainda mais. Só a universidade não cabe no que a gente precisa fazer, por isso só a linguagem acadêmica é insuficiente, né? Essa é uma leitura, não é... Ela não é a leitura, é uma das, né? Portanto eu acho que a gente... Se o método está correto, ele exige da gente uma posição política também correta, né? E essa posição política é o que a gente faz aqui para sair daqui. Ou o que a gente faz aqui para abrir mais isso aqui, né? Para fazer mais gente chegar aqui, né? Então, assim, é isso, né? À medida que a gente for conversando, a gente só tem que consensar nosso encontro bonitinho, porque hoje, então, a gente sai para assistir o curta da nossa compa, depois a gente volta, certo, Biaça? Isso. Assim, para a gente estabelecer o diálogo, eu não sei se vocês receberam, tenho certeza que sim, porque Bia organizadinha é nisso, mas eu passei uma proposta metodológica das quatro aulas para vocês. Na primeira, estava o... Assim, né? Chamada acumulação originária primitiva, e estava um texto, um capítulo do texto do livro do Ciro Flamarion Cardoso. Não sei se vocês conseguiram ter acesso, é muito importante que vocês leiam, porque cada um faz a leitura a partir das preocupações que traz também. Então, pode ver elementos que a gente não vê a partir das preocupações que a gente traz, né? A primeira coisa que eu queria reforçar com vocês é que a gente vai fazer um debate tendo como centralidade as dimensões do método IMAX. Isso é muito importante, porque a gente vai visualizar que o debate da totalidade ele tem muitas mediações que, quando tomado pela particularidade, aquelas que eram mediações que se apresentariam como secundárias viram primárias. Então, o debate da dialética entre totalidade e particularidade é fundamental para a gente. Não só por uma questão histórica e de processualidade, mas por uma questão dos tempos e destempos próprios das leis gerais do desenvolvimento do capital, do seu nascimento até o seu momento atual. Então, vejam, ter como centralidade a totalidade, a compreensão de que existem várias conexões que me permitem explicar um processo que se apresenta inicialmente como simples, mas que nesse simples ele encarna toda a complexidade é fundamental. Em outras palavras, entender que no simples de uma garrafa, no simples, uma garrafa para beber água, eu encarno toda a materialidade de uma essência oculta pela aparência, relações sociais de produção, divisão internacional do trabalho, países com recursos minerais e naturais e países com capital para explorar recursos minerais, naturais e gente. Então, um simples objeto materializa para mim o complexo de complexos lucatiano, ou a capacidade de entender as múltiplas determinações por trás do objeto, tudo bem? Então, a totalidade, ela não é um debate sobre o todo, não é isso. A totalidade não é um exercício de abstração para entender como funciona o todo de maneira nada material, nada concreto e nada palpável. A totalidade é um exercício científico de produção do conhecimento que explica as múltiplas conexões encarnadas no simples, que fazem desse simples algo, quando eu recorto para estudar, muito mais complexo do que eu inicialmente posso ver. Então, ela não tem a ver com o todo, ela tem a ver que como eu consigo captar parte de um todo a partir do lugar onde eu piso, a partir do lugar onde eu vivo, tudo bem? Por isso, ela está conectada com particularidades. As particularidades definem para mim muitas diferenças históricos sociais, demarcadas, inclusive, por processualidades que estão ou não conectadas mais ou menos rapidamente de acordo com o estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Isso é importante porque nós vamos ver na acumulação primitiva que o momento que o Marx está estudando para um lugar específico que é a Europa, se eu analiso esse mesmo momento desde outro lugar específico, as coisas ficam ainda mais complexas e mais violentas. Por quê? Porque a particularidade quando analisada desde o pé onde eu piso me mostra muito mais elementos do que eu sou capaz de estudar desde onde eu estou no contexto histórico em que eu estou, século XIX, tudo bem? Eu, Marx. Então, esse exercício de entender a relação indissociável entre o todo e a parte é um exercício da produção do conhecimento científico maxiano. Muito importante, que vai ter como centralidade da discussão a história e a dialética. Então, a história como um movimento permanente de conexão entre contradições provocadas pela relação do ser com o meio e a dialética como esse movimento contraditório e de necessária superação. Porque não é neutro conhecimento, não é neutro ciência, portanto, a dialética é um movimento de, ao compreender as contradições e ao compreender as conexões entre a parte e o todo, sou capaz de pensar onde piso nos processos que superam o que vivo. É, não é para andar muito, é isso? Não, não, eu fico à vontade. É, não, a gente está vendo só que se você for para lá ela não pega, mas aqui dá bem. Então, o debate do método que vocês já devem ter feito, ele vai ajudar a gente a entender que eu posso estudar a acumulação primitiva ou assim chamada acumulação primitiva de capital ou assim chamada acumulação originária, o capítulo 24 do Marx, eu posso estudá-lo para compreender a totalidade dos, das leis gerais do movimento originário do capital e da acumulação de capital, mas eu posso também entender as particularidades que compunham essa totalidade. no entanto, se eu já parto de referência da particularidade, esse movimento tem outros elementos, que não necessariamente ao ver na totalidade, eu enxergo na dimensão em que ele foi. Não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer, eu estou dizendo o seguinte, uma coisa é explicitar na história do século XIX o papel que cumpriu a América Latina na acumulação primitiva, pilhagem, assassinato, genocídio. Outra coisa é o impacto disso no próprio território. É mais do que foi relatado, porque ainda se sente hoje. Me explico? Então, é essa particularidade da totalidade das leis gerais do movimento de consolidação da acumulação de capital no lugar onde eu piso tem um impacto de vida cotidiana. Que não é só, assim como o inverso é verdadeiro. Deixa eu ser mais concreto. Assim como o inverso é verdadeiro. Quando, na totalidade da escrita da história burguesa, eu falo sobre a Revolução Industrial, eu tento a falar só das maravilhas da Revolução Industrial ou da modernidade da Revolução Industrial e eu não narro as contradições da Revolução Industrial. E, portanto, parece que Inglaterra tem a ver com o progresso e não com as contradições do progresso. portanto, eu preciso me perguntar quem eram os pobres, diz o Marx, nasci chamada acumulação originária, quem eram os pobres do progresso? Quem eram os miseráveis e os vagabundos do progresso? Porque eu não estou narrando uma parte da história, eu estou narrando a totalidade da história. Essa história, ela é violenta em todas as partes. Em alguns lugares, suas cores vão ser diferentes, sua diversidade vai ser diferente, mas a violência é transversão. Então, me parece que esse elemento não é qualquer elemento. Ele é, ao mesmo tempo, uma crítica a só olhar desde a Europa, mas ele também é uma crítica a só olhar desde a América Latina. Ele precisa dimensionar o encontro dialético entre o todo e a parte. Só um ou só outro são insuficientes, não são errados, mas são insuficientes. Então, eu já tenho uma dimensão de internacionalização do capital, nasce chamada acumulação originária. Não sei que fosse outro expor, né? Agora, toda vez que essa porta abrir, eu vou tremer, né? Só você não. Tudo bem? Prazer. Esse é a Kelly. Oi, Kelly. Kelly Ceta, Kelly. Um mirando espaço ali. Tudo bem com essa primeira parte ou não, pessoal? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então, vejam. Com isso... ... a questão indígena sem olhar a América Latina e sem olhar a Europa no movimento... É, e mais. Eu queria reforçar esse debate. Eu tô dizendo que o Marx reforça isso na se chamada acumulação originária, que assim como os indígenas foram escravizados na América e os negros foram escravizados na África. Também os brancos foram escravizados na Europa. No entanto, a gente fala da escravidão indígena, da escravidão negra e não fala da escravidão branca. Como se não houvesse. Ora, toda a história das migrações, em especial pós-século XIX pra América, são histórias da pobreza europeia, do endividamento europeu. Portanto, a gente precisa reconstruir esse processo a partir da perspectiva de classe, de raça, de gênero, mas de classe, o caráter internacional. Se a divisão do trabalho se internacionalizou, a violência também. Portanto, não é mais possível olhar a opressão só desde o lugar onde eu piso. Eu tenho que olhar a história, a totalidade da história da opressão. Não existe a menor condição da revolução industrial se estabelecer sem ser escravizadora. escravizadora, laica, laica, ela não é escravizadora só cá. Ela tem um modus operandi único, que é machucar, violar, por consenso ou por coerção. Mas a violação e a violência fazem parte integral do seu modus operandi. Roberta. Ou me chamam de Roberta ou me chamam de doutora. Só que sou eu. Eu preciso me sentir com o poder em algum momento. Roberta. Estava falando dos indígenas, dos negros e dos brancos também. Daí, estou a lembrar, no capítulo 8, no Nacional de Trabalho, na Maquinarim da Indústria, que vai falar qual é a revolução industrial. O homem, ele se torna também um mercador de escravo, porque também tem que vender a mulher e o filho para o trabalho também. Essa dimensão que a revolução industrial teve, que antes, no caso, a gente acho que disse, no seu David, trabalhava basicamente só o homem e a família. O homem era o central da família. e com a revolução industrial se tem todo um complexo de trabalho. É trabalho em trabalho homens, mulheres e crianças. Daí, essa dimensão que teve de se tornar um mercador de escravos. Que tem. Eu acho que a gente tem o que a gente vê ou não. É porque essa história de que o principal, ou a principal mão de obra explorada num momento histórico específico do auge da revolução industrial foi a masculina, também tem que ser relativizada. Porque não é real. assim, eu digo... Não, não, isso é o que eu quis dizer. Eu digo, antes, a revolução industrial seguia uma centralidade que era o homem que trabalhava. Desde a perspectiva de quem? De qual autor? De qual autor? Então, porque desde a perspectiva dos autores, se você pega o Robsbaw, todos os autores, eles vão mostrar que todo o modo de produção ele está muito ancorado no trabalho feminino e no trabalho infantil, ou na lógica da estrutura familiar, seja do trabalho comunal ou seja na lógica do trabalho propriedade. Mas depende dos autores que a gente está lendo. Por isso que é importante. Mas não podemos dizer que é no sentido que a mulher se torna produtiva de capital nesse momento. Até então, ela não tinha esse lugar produtivo de capital. Ela contribuiu com essa produção, mas não tinha essa centralidade. que pode ser industrial cada tênico. O próprio Marcos traz essa situação da máquina e do que deixa de ser necessário a questão da força física para a gente de crianças e mulheres. Então, o óculos da mulher deixa o seu espaço claro e passa a ser o espaço da fábrica. É que ela também é produtiva de capital. É a diferença que talvez a gente pode fazer. E produtivo de capital sempre. Não é mais mentira essa produção de capital. Tá, vamos voltar. O que eu acho importante reforçar é que assim, para o capital independe sexo, cor e geografia. Só lhe interessa a exploração. Independe. Ele não tem moral. Só moral é o lucro. Se ele pode fazer dinheiro com trabalho infantil livre, ele vai fazer. Se ele não consegue fazer com trabalho infantil livre, ele vai fazer com trabalho escravo livre. Mas ele vai fazer por consenso ou por coerção. Então estamos falando, estamos datando a história, nós estamos falando da transição do feudalismo pro capitalismo na Europa ocidental que está virando a forma de ser do capitalismo no mundo. Portanto, a forma de ser do mundo. Para, quer queira, quer não, independente dos nossos desejos, é a realidade tal qual ela se apresenta. A partir do século 16 em diante. Tudo bem? Claro que no século 15, com as grandes navegações, você já tinha vários processos de capital comercial. Ainda não é o capital industrial, mas já é capital. O Marques diz, o capital anterior é o capitalismo. No entanto, o capitalismo, não sei, será que é o meu? No entanto, no capitalismo, mais um espor, vou tomar, querida? Não está bom para mim hoje não, hein? Obrigadinha. Estou me sentindo. Agora tenho a máquina para a minha apresentação para a minha apresentação. Eu não sei nem como que faz ele ficar silencioso, não. Acho que é aqui, Pronto. Então, vamos voltar nessa lógica da estrutura de dominação. Totalidade, particularidade e consolidação de uma transição que demarca no método do Marques a historicidade. Nessa historicidade, sem abrir mão do debate que a gente estava fazendo antes, eu vou ter processos conectados que vão demarcar uma história e várias histórias. Então, eu tenho uma história geral movida pelas leis gerais de movimento transitivo da acumulação originária para a acumulação capitalista, leia-se, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista e eu tenho outros processos que vão se encontrar particulares a partir do que esse marco da divisão internacional do trabalho vai consolidar no jogo de dominação internacional, de disputa internacional. Então, eu vou me encontrar com vários modos de produção, mas eu vou instituir sobre eles um modo de produção dominante. Então, eu vou criando, diz o Harvey, uma geografia histórica una, ainda que diversa. uma geografia histórica que na diversidade se movimenta pela mesma lógica ou lucro. Esse exercício de consolidar em diferentes territórios uma mesma lógica exigiu, então, diz o Marx, vários processos de estruturação para que ele funcionasse. O primeiro grande processo é a expropriação. O que que é expropriar, pessoal? O que que é expropriar? Vamos pensar no caráter substantivo dessa palavra. O que que é expropriar? Você toma e não dá nada em troca imediatamente, seja qual o bem equivalente que você toma, simplesmente você pode expropriar pelo Estado, uma propriedade particular, ou tal como expropriações de grupos de poder que tomam, geralmente foi a terra, mas pode ser outro tem isso também. Já tirou a propriedade? A expropria? É. Os meios de existência não. O que é a propriedade? Eu tenho os meios de produção não. O que é a propriedade? O que é a propriedade? É, roubar-se a minha cara dura. A mão guarda. Então, a gente pode definir a expropriação e a gente vai definir várias categorias assim, a expropriação como uma relação social de dominação, historicamente determinada. É o roubo sem crime. É uma relação social de dominação definida por quem tem as armas do poder da época, as armas mais poderosas da época, para dizer que isso é legítimo, legal, moral e formal. expropriar é uma relação social histórica violenta de implementação de regras do poder. De quem tem naquele momento de regras do poder da transição? Expoliação. Eu vou para a expoliação, outra coisa. A expropriação ela demarca como eu vou estruturar, edificar as bases do novo poder. Uma dessas bases, que você acabou de dizer corretamente, é apropriar-me daquilo que produz tudo na vida. A terra. A primeira fundação, edificação do capital é a terra. Bom, aí a gente pode dizer, qual terra? Todas as terras. Todas as terras. As guerras sempre foram guerras de domínio. Agora, essas guerras de domínio são substituídas por guerras de domínio com fim racional. E tem um fim racional. Isso não é um sol, tá bom? É cercamento. eu não só me aproprio como algo natural que é socialmente construído daquilo que pertencia a outros, como eu transformo essa apropriação em algo naturalmente bom em nome do progresso. Eu crio uma nova psique social para esse algo. Eu crio uma estrutura de racionalidade, uma estrutura de subjetividade para esse alto. Então, expropriar, veja, parece uma categoria que é só tirar. É muito mais do que tirar. É tirar a terra e colocar no lugar desse vazio uma ideia de progresso. A expropriação ela tem um elemento substantivo que é substituir a essência da violência pela aparência da naturalidade. Ou seja, uma construção sócio-histórica se transforma em algo que Deus quis, algo que é assim porque tem que ser. O senso crítico vai sendo substituído pelo sentido comum. Roberto, seria correto usar como exemplificação a lei dos pobres ou a questão da lenha da madeira que o Marx deve nos construí. totalmente correto. Ou os condenados da terra do fanó. É a mesma estrutura. Só que a palavra, essa categoria analítica é muito importante para a gente. E eu vou dar um exemplo do porquê ela é importante. Ela é tão fundante da violência estrutural que é objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, não há um sem o outro, tão estruturante que as pessoas não conseguirão no século 21, morando nas periferias das principais cidades do mundo, se sentirem sem terra. Não são sem terra, sem terra é algo, o estereótipo do sem terra é muito pesado. Pô, mas não tem emprego, não tem casa, tá vivendo remoções por conta dos megaprojetos, mas sem terra jamais. Então, expropriar não é só tomar a terra. Expropriar é tomar a terra e criar todos os símbolos difíceis de destruir que serão a âncora da ideia de modernidade, de ideia de progresso, que é muito difícil bater. Eu tô dizendo que junto com a expropriação tá nascendo as ideias do direito de propriedade. Ou o que o Marques vai definir de leis sanguinárias da acumulação primitiva. Então, vejam, eu esvazio a terra, crio vários sentidos pra substituir no interior da terra processos produtivos. Ele vai dizer, é muito atual, né, porque ele vai dizer assim, vejam, até então eu tinha várias lavouras e de repente na transição as lavouras são substituídas por ovelhas. O pastoreio significa muito menos gente necessária no campo pra tratar as ovelhas, porque antes eu precisava de muito mais gente no campo pra tratar a diversidade da produção rural. Então, essa dinâmica que a gente vive hoje do agroepop não é diferente da estrutura fundacional. A estrutura fundacional tinha como movimento esvaziar o campo de gente e substituir esse vazio pelas mercadorias de cada época. Porque sim, ovelha é mercadoria, porque sim, dessa mercadoria ovelha saem várias outras mercadorias, eu posso substituir a ovelha pelo gado, posso substituir o gado pelo monocultivo da época e por aí vai. Isso não vai mudar na história. Mas mudou a história. Não vai mudar na história. Mudam as mercadorias da história. Mas enquanto o capitalismo existir, esse processo é inerente ao seu metabolismo. Exato. É metabólico. O que que é metabólico? esvaziar a terra para encher do significado que eu quero para ela em cada época. Mas sem esvaziamento da terra não há acumulação de capital. Isso vale para o século 17, isso vale para o século 21. Quem define qual é a terra mais importante do nosso tempo e espaço é o capital. Portanto, o que ele define como periferia hoje, amanhã pode ser central. E se essa periferia amanhã é central, eu removo os periféricos dali e substituo, esvazio, crio todos os estereótipos do esvaziamento e coloco no seu lugar as mercadorias da época. Então, não é a acumulação originária lá, é o que se edificou lá que vai continuar vivo cá. O que se edificou lá que vai continuar vivo cá na estrutura. É metabólico. A primeira condição metabólica é a propriedade privada da terra. Como vocês querem ler propriedade privada da terra só quem tem terra podem ler, mas está equivocado. Propriedade privada da terra significa quem ocupa o território a partir da lógica do lucro e das leis que beneficiam o lucro. Não tem outra. Não tem outra. Propriedade privada da terra se 90% do território é urbano, urbano é terra. Porque você não consegue construir as coisas nas nuvens. Bom, sei lá, deve ter algum capitalista que consegue, né? Vou dizer, não vou dizer, porque eles produzem tudo, né? Não vou, quem sou eu para dizer que não consegue? Agora, estou dizendo que o urbano, essa separação entre rural e urbano, ela é equivocadíssima. Ela não existe na lógica do capital. Não existe. Por quê? Porque tudo tem a ver com o território e a ocupação do território a partir de uma lógica territorial de dominação. então, esse termo do Harvey é corretíssimo. Geografia histórica do capitalismo. É isso que nós estamos estudando na acumulação originária. A história da geografia capitalista ou a geografia histórica do capitalismo. ao expropriar da terra, esvaziar as pessoas daquilo que lhes produzia vida e transformar aquele lugar em ambiente para mercantilização presente e futura, eu também crio a segunda característica fundante desse processo. Qual é? trabalhadores diz o Marques livres como pássaros. O tempo todo ele diz isso, trabalhadores livres como pássaros. O que o Marques está querendo dizer com trabalhadores livres como pássaros? Mas os pássaros se vendem? Por que que ele está colocando o pássaro? Vamos pensar juntos. O Marques está lendo literatura pra caramba, o Marques está lendo muita coisa, tá? Acho que esse é um debate que a gente vai ter que fazer. quando os pássaros migram, né? Mas por que que ele está colocando o pássaro ali? O que que vocês acham? Vamos pensar livremente, vocês não vão reprovar nesse momento comigo, tudo bem? Agora pode, né? Mas o que que vocês acham que o pássaro significa? Eu acho que ele está colocando a questão do processo de libertação do cérebro, né? Como é que esse trabalhador se livra de um processo anterior, mas ele é livre, mas não é livre, né? porque ele num processo figurativo não precisa da nada que é nosso exatamente. A contradição diz, não tem internação do cérebro. É ironia. É muita ironia. É tão ironia, concordando com a Cris, é tão ironia que ele vai dizer assim, olha, vamos então começar estudando a acumulação originária pelo pecado original. Vamos lá, vamos usar a metáfora. Ele diz isso. O texto começa assim. Vamos usar o idílico. a metáfora do pecado original, para mostrar que o pecado original do capital tem raízes muito concretas, nada idílicas. Por exemplo, expropriar. liberar condicionando. Então, liberar não é igual libertar, né? Eu liberei de forma violenta o ser do meio e eu o transformei em alguém livre como o pássaro na era da produção material do ferro. Vou até botar uma potinha aqui. Isso é uma gaiola, gente, eu juro. Não é uma gaiola? Então não grava, tá? Mas é uma gaiola. Acho que aqui tem negócio para eu pendurar ela, estão vendo? E aqui dentro tem um passarinho, olha, só um passarinho. Ah, vamos botar mais uma gaiola aqui. Mais uma cícita. Se ele fugir, a gente bota mais grade. Mas, está dizendo que nessa transformação do novo que nasce sem matar todo o velho, esse passarinho tão pouco é nele. O humano se desenvolveu tanto que ele cercou não só a natureza, mas os seres vivos e humanos vinculados à natureza. Portanto, surgiram novas gaiolas, mas a ideia de liberdade está aí. Ninguém questiona que não somos escravos e não somos servos. Somos livres. Tal qual os passarinhos. pássaros engaiolados. Tão engaiolados, tão engaiolados, que se você abre depois de um tempo a gaiola, ele tem medo de voar. Em outras palavras, o ser vira coisa e a coisa vira ser. Fala, Beazinha. não, 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 não. Fala, fala, vai. Sim, sim, sim. Vai, fala, pode ter um tempo. Sim, sim, vem. Vem. Eu falo depois, a história do livre das condições de reprodução da força de trabalho, da sua própria produção. Pode falar. É isso. Pode falar. Ele fala no duplo sentido, né, a liberdade. Ele é livre das amarras, da relação de servidão, mas é também livre dos meios necessários para a reprodução da própria vida. Então a liberdade que aparentemente é positiva, né, ou é um avanço, na verdade é mais opressão, porque ele não tem como viver sem vender a força de trabalho. Essa é a tal gaiola. Não é só uma metáfora, é uma realidade. É uma liberdade real de vender a força de trabalho. Você pode, é livre de vender, se não vender você morre, mas tem... É uma metáfora. É só uma metáfora que não morre. É só uma metáfora. É, a metáfora... Ele usa a metáfora quando ele fala que é livre como um pássaro, mas a ideia da liberdade tem essa dupla dimensão. Mas ela é pássaro. É. Então é metáfora. Porque o ser não é pássaro. Por que que ele vai dizer? É, a gente pode ter várias interpretações, porque se você usa o pássaro, você dá licença poética à interpretação literária. Por isso existe um livro chamado As Ideias Estéticas de Marx. Também é do Mesares. Né? Tem do Ludovico Silva também. A do Ludovico Silva também, junto com a mais valida ideológica. É. Mas as Ideias Estéticas de Marx do Mesares são fantásticas. O Mesares vai trabalhar toda a perspectiva da produção material da alienação. Né? Ele vai mostrar as dimensões da alienação na economia. Mas tem do Ludovico Silva que chama Estilo Literário de Marx. Estilo Literário de Marx. E o Adolfo Sanches Vazquez também tem. As Ideias Literárias de Marx. Então, está cheio de literatura aí. Nunca é tão objetivo assim o Marx. Porque ele está ironizando com um monte de pensadores da época. Em especial, com os pensadores liberais que estão discutindo a liberdade de lourismo. E tem ninguém menos que Adam Smith para discutir isso. O Smith começa A Riqueza das Nações escrito em 1776 dizendo que toda riqueza nasce do trabalho. Depois ele continua do trabalho bem conduzido. E todo trabalho bem conduzido só é bem conduzido se se especializar. E toda especialização só se dá porque o ser humano é egoísta. E sua liberdade está em ter o máximo daquilo que outros produzem. O Marx está lendo todos eles. E está dizendo é verdade livres como pássaros. Livres como pássaros. Essa ideia de liberdade burguesa ela vai ser tão forte que nenhum de nós vai se reconhecer como não livre. Estando escravizados no século XXI. no roubo do tempo na extração de mais-valia na falta de grana para pagar conta. No entanto nenhum vai dizer sou escravo. Ela é a liberdade formal ela é uma das gigantes estruturas violentas instituídas em lei. o direito à propriedade. O direito ao ir e vir. Nós temos uma propriedade porque essa é até a discussão dos manuscritos e depois do capital. Nós não somos sempre proprietários da nossa força de trabalho. Então, não somos totalmente buscados. O contrário do escravo, não é? Então, nós temos a potencialidade em nós que não sabemos que temos de transformar porque somos donos dessa oportunidade. Homens, mulheres, negros, todos produzidos à mesma maldade no sentido que vem doce força para a área. Por isso que eu acho que essa diferença não tem relação com o escravo. O escravo não tinha essa possibilidade. Ela não era dona do fio mesmo. É, o Marx diz isso. O servo, o escravo e o trabalhador livres são distintos. E logo depois ele diz, mas produzem a mesma estrutura violenta. São livres e não são ao mesmo tempo. Porque não há liberdade, senão há terra. Não há liberdade. A liberdade burguesa ela é uma farsa. E ela é uma farsa porque ela está ancorada numa desigualdade estrutural. Proprietários e não proprietários. Não pode haver uma sociedade livre se há proprietários e não proprietários. Se há quem tem terra e quem não tem terra. A liberdade ela é o fundamento, mas não é qualquer liberdade. Isso que é importante, que o Marx está chamando atenção. E não é qualquer propriedade. E não é qualquer propriedade. É a propriedade privada, o cercamento da terra e a liberdade formal, a liberdade burguesa. eu acho que uma das interpretações do livro do Marx e do Espatan é exatamente essa de mostrar a competição da liberdade contra a própria força de trabalho também. Porque se a gente faz uma análise mais profunda, você também não tem liberdade sobre você mesmo enquanto força de trabalho. Porque se eu tivesse liberdade, eu ia ficar tomando sol na praia o dia inteiro, mas eu não posso tomar sol na praia o dia inteiro, porque eu tenho que, o que me mantém viva está nas mãos de uma outra pessoa. E eu necessariamente sou obrigada ainda que eu não queira me dispôr para essa outra pessoa para poder continuar viva. Então, quem tem o domínio sobre a minha vida é o capital que já tem os meios de produção e etc. Então, até aí ainda... Posso acrescentar uma crise? Eu vou parar. Não. É que assim, esse debate é um debate mais lindo, eu acho, do capital mesmo. É o tema da liberdade. Porque assim, o Marx quando ele fala nós somos proprietários, nós não somos escravos, nós somos trabalhadores livres, porque temos... A liberdade, ela é parte da essência humana. Somos livres, mas no capitalismo, ao vender nossa função de trabalho, perdemos o direito e o domínio sobre o Estado. O capital organiza não só minhas oito horas de trabalho, ele diz exatamente o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer. Então, eu perco a liberdade. Eu sou detentora da força de trabalho, mas o uso da força de trabalho está subordinado ao mando do capital. E depois, os outros tempos, as outras determinações da vida. Então, o ato de ter que vender a força de trabalho significa na renúncia objetiva dessa liberdade do ponto de vista histórico. Ela nunca mais vai se realizar. Por que isso mesmo? Não sei se eu posso falar. O Ludovico Silva tem um livro que se chama da Teoria e Prática de Leia de Lourdes. Nesse livro, ele comenta que até o tempo, digamos, livre, não existe no capitalismo um tempo livre. Ele é um tempo de não trabalho, mas ele ainda é um tempo do capital. Quando nós caminhamos uma rua, a gente vê os outdoors que são, na verdade, são o quê? É a venda de mercadoria. Então, a gente ainda está, mesmo quando não é o tempo de produção, está envolvido... consumindo as mercadorias. Eu, por exemplo, estou enriquecendo cada um beco. Não é só o consumo, é a questão do negócio. Você está mantendo a gratificação. Quando a gente desculpe, a gente descansa. Então, não é um tempo livre. Mesmo que não consiga a mercadoria. É tão clara a metáfora do pássaro. Uma vez que são modificadas as condições originais, a gente pode sair voando, mas só terá garantido pão e água dentro da ganhova. E o desenvolvimento ou a dialética do desenvolvimento ao longo dos modos de produção e da transição. Por exemplo, o Marx vai dizer a condição de ser servo era perversa, porque o dono da terra era dono de todo o domínio, inclusive da vida dos sujeitos. Inclusive da vida dos sujeitos. No entanto, os servos eram donos dos meios de produção, ou seja, eles eram os produtores dos meios de produção. Parte expressiva daqui dos frutos da produção ia para o dono da terra, mas parte expressiva ficava para si mesmo, na lógica da economia de subsistência. A nova liberdade que se apresenta como o melhor que a anterior, ela é ainda mais violenta, porque ela tira toda a subsistência, ela tira a terra e coloca como fundamento a democracia formal. De dizer, nós somos líderes, a liberdade individual, o gozo da liberdade individual, não tendo nada. Porque se não tem terra, como vai se ter liberdade? A liberdade exige produzir os meios de vida. Ela exige garantia mínima de satisfação das necessidades básicas do humano, do humano, que é sempre uma relação sócio-histórica, uma relação construída coletivamente. Então, a liberdade, diz o Marx, ela está sendo construída de uma maneira simbólica tão violenta para que o próprio trabalhador assuma esse modo de produção como seu. E ele vai dizer, eu vou trabalhar a dimensão dialética e complexa dela. Vou dizer, essa expropriação, esse esvaziamento, essa expulsão de gente e essa nova dinâmica de migração rumo ao trabalho livre gerou muitíssima pobreza. A tal ponto que no período que eu estou estudando, diz o Marx, se eu pego todos os discursos das rainhas, dos reis, dos principados do período europeu, da França, da Inglaterra, da Holanda, eu vou visualizar as mesmas preocupações. Os pobres estão aumentando na transição e nós precisamos conter, olha a contradição, duas coisas, uma, o aumento da pobreza. Só é possível conter o aumento da pobreza se a gente fiscaliza os domínios sobre a terra. Então, veja, tem vários, o Marx vai mostrar vários discursos dizendo lá na acumulação primitiva várias rainhas, ou a rainha Elizabeth ou o Eduardo tal, vão definir que não é possível mais de 3, 15 hectares de terra para pastagem de ovelha. E se tiver mais que isso, violação, transgressão, fiscalização do Estado. Estado absoluto ainda. Então, vejam, que na contradição não está dado que o que está nascendo é melhor. Não está dado, porque esse Estado absoluto está visualizando as contradições na prática. Não é totalmente inclusivo e mais, o tempo da expropriação é diferente do tempo da inclusão. Está expulsando muito rápido e está incluindo no trabalho assalariado livre de forma mais lenta. Expulsa muitos pássaros e inclui de forma muito mais lenta algum deles. E os outros expulsos, o que eu faço com eles? Ah, o Estado dá um jeito também. Cria leis. Então, eu tenho leis para aparentemente conter a pobreza na transição, mas eu tenho leis também que fazem o quê? Que definem os vagabundos. Então, a outra estrutura, eu tenho a estrutura da expropriação, eu tenho a estrutura da liberdade ou do trabalho livre e agora eu tenho a terceira estrutura, o trabalhador livre de 15 a 65 anos que não estiver procurando e mostrando que habilidades tem na sua liberdade, esse pode ser, olha que interessante a palavra que o Marcos usa, escravizado. Na Europa. Muitos dos primeiros colonos vão vir com base nas leis descumpridas na terra e vem lá. E mais, e se ele reincidir na preguiça, na ociosidade, no vaguear, pode degolá-lo. Pode. Gente, é tão atual. Tem umas partes que o Marcos diz assim, pode colocar, marcar a ferro. o que aconteceu agora com a tatuagem? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda a lógica. É por que que não muda? A gente não tem que falar, nossa, como? Não, é porque é estrutura. Essa estrutura, ela não vai mudar. Ela é, ela tá aqui, ela é a base fundacional. Ela só muda se muda o modo de produção. Não tem reforma que tire a estrutura. Só revolucionando. Essa estrutura foi tão, tão violenta que quando ela chega, depois nós vamos chegar na América Latina, aqui, ela cria outros mecanismos ainda mais barros. Mas lá tá na lei. Não se pode ser ansioso. Mas você diz, mas eu sou livre. Eu sou livre. Eu tô vindo aqui, ó, eu migrei como pássaro, eu tô nas urbes. E cadê? Se vira. Se vira. É quase o Sebrae do século XVI. Né? É a cultura do empreendedorismo lá atrás. Né? Seja um fracassado. Não tem terra, não tem dinheiro, mas tem várias ideias interessantes. É, quem patrocina as ideias? Quem patrocina essas ideias? Né? Porque é isso. Eu sou livre pra que alguém me adote, né? Me adote na lógica do empreendedorismo. Então, me parece que esse tema é um tema central pra gente visualizar como que isso só foi se intensificando. A violência estrutural se intensificou nesses três marcos. E, por fim, ele vai falar de uma outra característica. Das diferentes, depois, ele já vai ter trabalhado isso nos capítulos anteriores, mas das diferentes facetas do capital. O capital industrial vai virar a forma de ser dessa transição. Mas ele não é único, porque ele vai compartilhar processos com os capitais anteriores. O usuário, o comercial. E tem uma coisinha que esses capitais vão fazer. eles vão na reforma destruir parte expressiva do poder da igreja. Não destroem o poder simbólico da igreja, mas roubam e saqueiam muito a igreja. Também está no fundamento a continuidade de quem é o dono do roubo, porque a igreja também, diz o Marx, roubou muito no período anterior. Só muda o dono do roubo. Mas o roubo está na história, está na gênese. Está na gênese do capital. E aí ele vai dizer que as reformas permitiram um salto substantivo na acumulação originária. O Marx vai fazer a pergunta, como é que nasce o capital industrial? Essa é a pergunta que ele faz. Como que nasce? Ele vai dizer, bom, ele nasce de várias tessituras, mas uma delas é do saqueio permanente. É do saqueio. Não só fora do próprio, no interior da Europa, a partir das outras forças que haviam acumulado originariamente bens. Seja na forma de terra, seja na forma de meios de produção que vão se transformar em outro modo de produção. Mas cercaram, os artesãos cercaram, os mestres de ofício cercaram. E nasceu, portanto, um novo potente capital. Que ao nascer vai condicionando a terra à sua dinâmica. E vai criando outros níveis de contradição. porque a dinâmica e a velocidade técnico-científica não é a mesma que a dinâmica e a velocidade da terra. Portanto, o capital industrial, quando se solidifica, transforma a terra em meio de produção. E exige da terra tempo de produção que a terra sozinha não é capaz de dar. Roberto, permite uma parte. Eu sei que não é assim que a gente tem que fazer, mas é que a Ilane, talvez a única que eu tenho certeza de quem conhece isso aí que eu vou falar aqui. Mas tem esse período que você está narrando, é ilustrado numa série pouco conhecida que se chama Frontier, que é o comércio de peles. Magnífico, assim, do despossuído lá, que é escravizado, branco escravizado, que vem para a América, que vai aqui viver do comércio com os indígenas, os nativos de pele, assim, fantástico. É só essa parte para dizer que tem outros jeitos de apreensão desse conteúdo que pode ajudar, que é magnífico, essa série, acabou a primeira temporada agora, bem legal. É série de qual, Netflix? Está no Netflix, mas é... Frontier. 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 É, de fronteira. Frontier. Isso. Frontier. Isso, perfeito. Que legal, não conheço, quero conhecer. É, bem bacana. Atores magníficos, falado no idioma nativo indígena, bem legal. Legal. E assim, didaticamente, tem vários autores, historiadores muito interessantes que estão trabalhando esse período de maneira muito gostosa na história. E um deles é o Léo Uberman. O Léo Uberman, a história da riqueza do homem, nós o povo, a história dos Estados Unidos, ele é muito legal para mostrar também esse processo, né, de transição lá e cá, o quanto aquela transição, dependendo do país que eu estou narrando, vai mudar o feitio da lógica das colônias, as colônias europeias e suas particularidades quando analisadas desde o pé onde eu piso, né, a colônia inglesa e a colônia portuguesa, né, então, esses, o Léo Uberman é legal, o Robsbaw é muito legal, tem um livro do Robsbaw que se chama Da Revolução Industrial ao Imperialismo, que ele vai estudar só a transição, né, o Maurício Dobb, A Evolução do Capitalismo, que é um dos autores mais respeitados no debate da transição, o debate da transição não está dado ainda, existem várias interpretações, né, o Suíze tem a leitura de que a transição se deu pela força do capital comercial, o Dobb tem o debate que a transição se deu pelo modo de produção e, portanto, pela forma de apropriação e cercamento da agricultura, né, então, é um debate ainda muito vivo, no entanto, a forma como eu apreendo esse debate, vai determinar como eu leio o período colonial. A forma como eu me aproprio do debate da transição na Europa determina a minha leitura sobre o período colonial latino-americano. Se existem formações pré-capitalistas, formações feudais, formações capitalistas, que também não está dado. É um debate em aberto e permanente. Porque ele tem vários elementos. Então, tem leituras, não tem jeito. História é sempre campo para debate. Não é campo para afirmações absolutas. No entanto, isso sim, dá para realmente demarcar, porque todos os autores do campo marxista vão dizer, a estrutura, a gênese, outro autor fantástico para vocês terem para estudar. A gênese e estrutura deu o capital, Rostovsky. Tem que ter, porque aí ele vai mostrar como é que esse fundamento, em especial, nos manuscritos, as categorias analíticas principais deu o capital. Bom, Rostovsky e Mandel são irmãos, brothers do estudo do capital. E Mandel, qualquer coisa que leem do Mandel vale a pena. Porque realmente tem muita apropriação do conteúdo marxiano. Rostovsky. Rostovsky é um livrinho pequenininho também, né, Bé? Assim, né? 730 páginas, né? Desse tamanho. Rostovsky. Mas a Cris vai conseguir ler naquele quadradinho que ela comprou, sabe? Tá, né? Então, vamos lá. Tudo bem com essa primeira parte? Vamos trabalhar essa primeira parte agora olhando do lado de cá? Vamos lá? Então, a acumulação primitiva em Marx explica a transição na Europa do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. O fato de explicar a transição não significa dizer que demarca só a transição. Tanto é que ele fala do século XIII, XIV, XVIII, XIX, eles chegaram, 1966, né, a explicar os fenômenos do Estado do Estado, em 1966. E ele demarca dois movimentos, a economia política burguesa e a crítica à economia política burguesa. Portanto, ele está muito preocupado em entender por que que o pensamento liberal ganhou tanta força. Ele está dizendo, bom, então, deixa eu voltar para a história para ver as raízes dessa força. E ele vai mostrar que aquilo que nasce como o pensamento universal tem muitas mediações e é muito complicado. É muito complicado. Porque determina verdades que vão ser historicamente disseminadas como absolutas quando, na verdade, encarnam mentiras absolutas. Por exemplo, o debate da liberdade. Marx não aceita discutir liberdade e democracia sob as bases estruturais do capitalismo. A democracia e a liberdade burguesas são por si sós formais, não reais. Que é o debate entre aparência e essência. Na aparência, não somos escravos. Não somos quem escravos, né? Não somos quem escravos? Somos livres, mas escravizados. Mental, física, psíquica e materialmente. Então, com base nesses elementos, a gente vai estudar agora a acumulação primitiva vista do lado de cá. Então, vista do lado de lá, ela é a âncora da transição. É claro que nós já estamos lá, né? Nós já estamos lá como o caminho das índias e o encontro daquilo que eu não conseguia nominar porque eu não sabia que existia e vou denominar índias ocidentais, né? Por ignorância, espaço, tempo, territorial. Então, tudo aquilo que eu não consigo compreender desde si mesmo, eu mato, né? Dúcio, a morte da alteridade. Então, nós já estávamos lá com o fundamento dessa estrutura do saqueio, da pilhagem. Já estávamos ali, né? No entanto, vocês já viram com o Rampinelli que éramos aqui, né? O que éramos aqui? Eu estou dizendo o seguinte, nós aparecemos na acumulação primitiva como uma das fontes originárias, o saqueio das colônias. Beleza? Agora, a minha pergunta é outra. Qual o impacto desse saqueio para o nosso território? Espaço, tempo. Então, nós vamos para o segundo exercício. Só mais uma observação antes de vir para cá, não para Floripa, né? Antes de vir para cá, para o Debaixo da América Latina, o Max, antes de fechar, o capítulo da acumulação primitiva, ele também faz um debate que é importantíssimo para nós hoje, que é o quanto esse novo ente superior chamado capital industrial em associação com o capital comercial ou com a burguesia agrária, ele vai se apropriando dos recursos públicos do Estado. e ele vai dizer que também esse não é um fundamento pequeno na história da transição, o quanto o capital se apropria de recursos públicos. Vale a pena colocar como fundacional, como outra fundação. não só o capital em seus vários perfis, várias formas fenomênicas, capital comercial, usurário, produtivo, portador de juros, não só esse capital, ele se fundamenta da expropriação e da exploração, mas ele se fundamenta também da ocupação do público como lógica privada. isso significa dizer que ora ele exige do Estado lei dos pobres, ora ele exige do Estado questões fiscais mais brandas, laissez-faire, laissez-passer, ora ele exige do Estado outras tessituras próprias de cada época, mas ele sempre exigirá do Estado, porque ele é o Estado. porque ele é o Estado, ele não cria, porque o Estado é anterior a ele, mas ele vira o Estado, ele se apropria assim como se apropriou da terra, ele cerca a terra, libera o trabalho, cativeiro da terra, cerca a terra, liberta o trabalho e cerca o Estado. Então, esse é um debate fantástico para a gente também no debate de hoje sobre a questão da previdência, da dívida pública, é fundamental para o Estado, para o capital apropriar-se dos bens públicos. E se esse Estado tem terra, melhor ainda, né? O debate que a gente faz sobre a reforma agrária, né? Você tem um caráter imoral e ilegal de apropriação da terra no Brasil, pós-sesmarias, pós-lei de terras, e no entanto, no debate do século XX, da reforma agrária, toda terra passível de reforma agrária é indenizada pelo Estado, né? O Estado paga pelo saqueio anterior. É incrível! Tem um... Agora, para vocês, vamos ver. Tem um livro que foi publicado aqui pelo Gert Schink, que é um ecologista aqui da região, em que ele analisa o IRASC, que é o Instituto da Reforma Agrária de Santa Catarina, que foi um golpe criado por João Goulart, no período de João Goulart, e que depois que vem o golpe, ele não é destruído, ele é sempre apropriado pela ditadura, e a ditadura vai fazer a reforma agrária, mas vai fazer uma contra-reporta. Ela usa desse instituto para se apropriar de terras e repassar, em lugar, enfim, ao Ramiro. Então, assim, só para a gente agora entrar naquilo que vocês já tiveram como história com Rampnelli e vários elementos com o Nilton, né? As categorias do capital mesmo. Mas o mais importante é entender que o Marx está discutindo a acumulação originária como processualidade. Ela é transitiva, mas ela é processual, portanto, ela não está demarcada lá atrás da história. Só que é lá atrás da história que eu vejo os seus fundamentos, os seus pilares estruturais, metabólicos, né? De um mesado. Então, veja, tudo que o Rampnelli trabalhou com vocês sobre quem éramos e no que nos transformando está compreendido aqui dentro do que o Marx está trabalhando como a processualidade da acumulação originária. Que vai do nosso passado colonial até as nossas independências. e é anterior ao passado colonial. Mas ao chegar aqui transforma tudo. Então, aquilo que ele explicou sobre a Mesoamérica, né? Aquilo que a gente tem sobre o Cone Sul, as histórias diferentes, os diversos modos de produção que compõem o extra Pachamã. Lindíssimo. Lindíssimo. E tristíssimo. Lindíssimo. E tristíssimo. Então, vamos estudar um pouco o que foi, desde o estudo da acumulação originária, o processo colonial na América Latina. A primeira característica é que nós tínhamos uma função externa a partir de nossas condições internas. A partir de nossas condições internas. Se encontrou tanta riqueza já produzida aqui, que isso acelerou o processo lá. se encontrou ouro de aluvião aqui, se encontrou prata, se encontrou cobre, se encontrou mata fechada bruta e gente que conhece a mata, se encontrou o mundo. Veja, e se encontrou o mundo sem deixar de buscar o outro caminho das índias orientais. e a escravização de lá, porque não só as especiarias interessavam lá, várias outras questões interessavam. Por isso que seria legal demais a gente voltar a estudar a geografia e todo o impacto do mar Mediterrâneo no comércio. Porque as grandes navegações são fundamentais para a gente entender a produção social da divisão internacional do trabalho. O mar Mediterrâneo era o elixir do comércio internacional. e os principais países do mar Mediterrâneo no comércio eram os países do oriente. Então, nessa lógica de produzir para dentro o novo, exigiu para fora muitas coisas, inclusive descobertas. Eu estou dizendo que a função externa significa para lá gasto público, tudo bem? Estou dizendo que o Estado vai ser o investidor das navegações, das escravizações. Portanto, não tem um K colonial que não impacte no que se está produzindo lá. Não tem isso. Parte expressiva da dívida pública do Estado Central tem a ver com o pagamento dos serviços e exercícios nas colônias. Portanto, esses sujeitos que vêm desbravar a América em nome dos reis também vêm a partir de um grande processo de endividamento público lá e cá. Lá e cá. Como aqui ainda não era Estado, endividamento dos sujeitos K que fragilizavam a acumulação de capital K. Então, nós estamos dizendo que a acumulação originária de capital definiu tempos diferentes para a acumulação de capital no mundo. enquanto ela formou o cofrinho de ouro lá fragilizou o cofrinho de ouro cá. Por quê? Porque parte expressiva dos recursos encontrados aqui eram enviados para lá. Muitos autores, por exemplo, o Cueva é um deles, vão definir que uma das características do período colonial é a falta de monetização. Você não tem mercado interno, moeda interna, portanto, não tem acumulação de capital. Se não tem acumulação de capital, não tem capitalismo. Cueva, outros debates da transição, mas que tem elementos importantes para a gente discutir. Tem? A primeira característica é que a chegada, que foi um gasto tremendo, a gente está falando de tempo e espaço, em que chegar a outro continente demorava muito, se gastava muito, e a volta também demorava muito, você podia voltar, inclusive não chegar, porque havia guerras. Você tinha a guerra entre Espanha e Portugal, Inglaterra e Holanda, guerra mesmo, isso significa destruir navios, frear comércios, aumentar gastos. Então, uma das características da acumulação originária aqui, é que foi sendo esvaziado o território das duas dimensões que lhes eram muito peculiares. Primeiro, dos modos de produção originários. Os modos de produção são incaicos, maias, aztecas, ou mecas, toltecas, maputes, guaranis, passaram a ser modos de produção subsumidos à acumulação originária europeia. Então, as terras daqui que já estavam divididas e repartidas a partir de uma lógica muito própria daqui, que era a lógica comunal, a lógica da produção coletiva, a lógica do tributo aos deuses, sol, a lua, a partir da encarnação dos deuses da guerra local, ela foi sendo subsumida, violentamente subordinada, subsumida é mais do que subordinar, subsumir no Marx, no sexto inédito, subsumir é uma condição, é um outro grau de violência, é transformar aquele que era próprio em próprio para o outro, mas transformá-lo em próprio para o outro, aceitando isso sem contestação, a subsunção é pior do que a submissão, não é só submeter ao outro o meu poder, é submeter no consenso, na aceitação protestante do outro sobre esse processo, então, a lógica da acumulação originária lá, contou com um exército de trabalhadores livres e escravos cá, você teve vários modos de produção que serviram funcionalmente para extrair os minerais centrais da guerra lá, isso significou esvaziar o território das suas principais riquezas, todas as riquezas, não estou falando de riqueza material só no ouro, estou falando de riqueza a produção dos escritos maias, estou falando de riqueza a produção de tudo que hoje está em parte do Bridge Museum, em parte dos outros museus no mundo, mas você esvaziou o território de significado próprio e de história também é isso sempre, mas você jogou a cidade do México ela é fantástica para isso, para a gente estudar isso, né? Você simplesmente tem o Tenotitlã abaixo e em cima de Tenotitlã você tem o Zócalo capitalino espanhol, está abaixo, é o museu, é o museu, você entra, você tem uma cidade maia e em cima está a cidade espanhola, você literalmente subsumiu aquilo que você se apropriou, então a acumulação que eu estou querendo dizer e reforçar com vocês é que a acumulação originária lá ela foi muito mais perversa lá ela foi muito violenta, ela transformou o camponês em trabalhador livre, sem trabalho, sem terra, mas aqui ela destruiu a história, ela matou os principais processos históricos, matou mesmo, estou falando que a dimensão do genocídio foi muito, não foi só a pobreza como se deu lá, foi a violência de destruição do ambiente cultural e produtivo anteriormente produzido, séculos e séculos de produção de culturas destruídas, subsumidas, e tem grande importância nessa destruição da cultura também, a destruição da cultura para esse alargamento, esse advento do capitalismo aqui, muito, ele vai ser a raiz do nosso capitalismo dependente, nós vamos ver depois, mas eu estou querendo soltar uma tese para vocês, estou fazendo essa volta para soltar uma tese, eu estou dizendo que a acumulação originária de lá definiu o ponto de partida da acumulação capitalista dependente cá, soltando uma tese, lá a acumulação originária compôs a transição, aqui ela compôs uma outra forma de transição, modos de produção próprios ao modo de produção capitalista, portanto criou um outro modo de produção que não é o capitalista, é o capitalista dependente, em outras palavras para ser mais didática, o capítulo 24, escrito desde América Latina é o capítulo 1, do capitalismo dependente, porque ele se enraíza não só na história do saqueiro, talvez se o Marx estivesse vindo, vindo mesmo, ou se ele tivesse o Facebook, sei lá, se ele tivesse acesso à tecnologia da nossa época, ao livrinho aí da crise, talvez, a era, não estou brincando, mas estou falando sério, eu estou falando do desenvolvimento das forças produtivas, talvez se o Marx tivesse feito a viagem até a América, ele teria visto o quanto a dimensão do que a gente significou para a acumulação originária foi muito maior, porque o Marx está lendo os registros dos caras que vieram, dos caras que vieram, ele está vendo os pintores que vieram, ele está vendo os relatos da sua época, ele sabe que todo relato tem um limite e tem um ponto de partida político, Marx, é o Marx, mas ele sabe também que a experimentação do vir o daria outras dimensões, a gente experimentou isso, a gente experimentou isso, portanto, o ponto de partida do capitalismo dependente é a acumulação originária, demarcada pela cultura colonial, isso significa dizer, então, que aí as teses que mais trabalham o tema da acumulação capitalista na América Latina estão muito corretas, por exemplo, por exemplo, trabalho escravo, no nosso caso, não tem a ver, ou trabalho servil dos índios, não tem a ver com acumulação ou com economia feudal, tem a ver com acumulação originária, portanto, transição, a acumulação capitalista, se o trabalho é livre, se ele é assalariado, se ele é escravo, pouco importa para quem está fazendo uso daquilo que ele rendeu, dos frutos desse trabalho, então, as interpretações do trabalho escravo na América Latina, na lógica de explicar isso desde uma lógica feudal, elas não têm aderência, porque elas só teriam aderência se nós fôssemos um modo de produção próprio, como nós somos um modo de produção anexado, a nossa história não se explica desde a gente mesmo, a nossa história só se explica do lado de lá, e claro, muda tudo do lado de cá, eu não sei se fica claro o que eu estou dizendo para vocês, porque eu não sei se é todo mundo que se apropriou do debate, né, da transição aqui, o que eu estou dizendo é que uma das premissas de definição do capitalismo é o trabalho assalariado livre, é uma das premissas, é a propriedade privada da terra, propriedade privada dos negócios e o trabalho assalariado livre, no nosso caso não foi a propriedade privada da terra nem o trabalho assalariado livre, foram as seis marias, no caso do Brasil, mas não se estendeu só para o Brasil, a lógica de expansão e domínio metropolitano sobre as colônias e foram e o espanhol em muitas partes, ainda que tivesse Milton, Guilta, um monte de outras coisas, mas foi o trabalho livre, foi o trabalho escravo, foi o trabalho servil, tem vários, o Ciro Cardoso Flamarion, para começar ele também, ele tem um livro que se chama A História do Trabalho Compulsório e ele vai falar sobre essas várias dimensões dos trabalhos que compunham essa acumulação lá. É muito interessante, muito interessante. Na acumulação originária já se produzia lá as leis trabalhistas, o Marx vai dizer na acumulação originária, e a lei trabalhista tinha uma garantia, que se podia pagar como máximo, agora o mínimo não tinha, não precisava estar na lei, mas o máximo precisava estar, inclusive punindo quem pagava mais, em especial quem recebia mais, diz o Marx, na acumulação primitiva. Aqui, até 1932, não tinha lei trabalhista. Então, por não ter lei trabalhista, não tem exploração do trabalho? Na lógica capitalista? mas não é um debate fácil, porque os diversos movimentos de acumulação originária no continente latino-americano se deram em tempos muito distintos e de formas muito distintas. Então, de fato, você chega no século 21, eu estou morando do lado do Cidade do Leste, do lado, eu acabo de voltar de Assunção. De fato, você faz um debate com os colegas do serviço social de lá, como a gente fez na UNA, e eles reforçam a tese da economia feudal. Você bate o olho e você vê que, na aparência, isso pode, de fato, se apresentar. Mas, na essência, no Brasil, também você está cheio dessas realidades. No Paraná, em Santa Catarina, em Minas Gerais, essa realidade contraditória de lugares muito avançados e lugares muito atrasados está em todos os territórios. Em todos. Não é próprio de lá, é próprio de todos os espaços em que o capitalismo se apropriou de tempos distintos para produzir a mesma estrutura. Então, isso tem que ficar claro entre nós. A terra, ainda que não tivesse salvaguardada na colônia como propriedade privada, formalmente, realmente era. Formalmente, ela demorou a lei de terras. Ela vai lá para o século XVII, beleza? Mas, na realidade, você já tinha o cercamento. Você já tinha cismarias. Então, o real veio primeiro que o formal. A lei de terras, 1670? 1850. Depois, 1850. Mas, aquela primeira do, não a lei de terras, formal, aquelas já do direito aos cercamentos lá. Dos engenhos. A lei colonial. É, porque na lei colonial você já tinha o direito aos cercamentos dos engenhos lá, para proteger a parte que você mandava para a Europa e a parte que você ficava com uma acumulação própria. Mas, ela não era a lei geral. Você não tinha ainda a Constituição das Repúblicas, ou o nascimento das Independências. Mas, é isso, de 1600 a 1800, você já tem algumas regras de funcionamento. Mas, no real, desde 1500 que você já tem a posse e o uso da terra. Ainda que você não tenha o título. Então, é muito difícil discutir isso. O título pode vir depois, mas o uso e a posse já se dão desde a colônia. Só que a lógica da apropriação ainda é externa. Parte expressiva do que se produz é apropriada externamente. Isso não vai sumir no período das Independências. A gente continua produzindo para a apropriação externa. Por isso, o nosso sui generis não muda do período colonial. A segunda característica, a propriedade sobre os trabalhadores. A apropriação, não só do fruto do trabalho, mas das experiências, das culturas, dos modos de organização produtiva dos trabalhadores locais. Isso é muito importante. O trabalho livre de lá ou o trabalho pobre de lá é igual a vários tipos de trabalho diferenciados cá. E isso compôs lá. Porque, em geral, nos nossos textos, mesmo nos textos do Marx sobre a teoria da colonização, há uma ideia de um índio atrasado. Há uma ideia de um índio muito vinculado ao modo de produção primitivo. isso é verdade para uma parte da América. Mas não é verdade para a Mesoamérica. Nem para o mundo Inca. Nem para o mundo Inca. E nem para os Maputes, se você quiser. E nem para os Guaranis, que já tinham uma astronomia e astrologia super desenvolvida. Então, é muito difícil, porque a teoria da colonização do Marx não cabe para o que, de fato, foi a colonização. Não cabe. o problema que eu vejo que é dos marxistas junto com os nossos companheiros de esquerda, que é essa tentativa de trazer para cá os conceitos e não compreender a especificidade da nota média. Isso eu acho que é uma coisa que só agora está começando. E ainda é... Mas eu acho que o perigo de como começa é que também só olha desde aqui. Também tem o outro perigo, que aí fica... Tem que ser de alerta. É, tem, mas não consegue em geral, por exemplo, a minha leitura, e eu respeito muitas produções, mas a minha leitura do pensamento decolonial é que também é insuficiente. Demarca bem a debilidade da epistemologia do saber, etc e tal, mas quando você vai discutir as bases materiais da fundação, elas não veem, porque isso é pensamento eurocêntrico e não é. Isso é totalidade. É um preconceito invertido, a Zé, da divarca, é não ser racista, daí reafirma preconceitos que se supostamente colocariam nos estudos economiais que a gente está fazendo. É um outro tipo de racismo. É o convívio com a natureza, mas novamente traz um monte de questões que é o nativo que é dispara da natureza e a cultura do inquilado europeu. Tem. Se não reverso. No fórum, por isso a gente tem nomes essenciais como o mariátegui, que, vamos ser honestos, continua sendo muito pouco e mal lido. Muito pouco e mal lido. Ou os decoloniais leem desde a perspectiva de reforçar o indigenismo e não colocam a base materialista do mariátegui. É. 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 os que leem a classe e não levam em conta toda a experiência indigenista, que também é super importante. É importante. Tem que saber dialogar com essa particularidade, senão não vai entender a substância da cosmovisão. Não entende se não a vive. Perdão, gente. Não entende se não a vive. Não tem a ver com algo subjetivo, não tem nada disso. São condições materiais concretas de vida que encarnam a totalidade também. E totalidade tem a ver com espiritualidade, totalidade tem a ver com amor, tem a ver com sexo, tem a ver com procriação, tem a ver com um monte de coisa, tem a ver com cultura, valores, ética, moral. Tem. Só que nós não damos conta. Porque sim, a nossa epistemologia e nisso, eles estão corretos, é epistemologia do norte, do norte europeu. É. É. Infelizmente, foi a dominante. Foi, porque ela foi cristã, ela foi evangelizadora, né? Ela foi catequizadora, ela é, né? Não só foi, ela é. Então, vamos voltar. A segunda característica é que aquele capital que está se consolidando lá encontrou aqui uma mão de obra absurdamente desenvolvida, capaz de acelerar o processo que está ocorrendo lá. em muitos momentos, essa mão de obra deu muito trabalho. Mata. Se matar muito, se tiver muita guerra, é guerra, nós estamos falando de guerra. Se matar muito, cria políticas para levar migrantes para lá ou escraviza outros povos. Mas a primeira definição é aproveita. Aproveita o que encontrou para abastecer o que está mudando. Nesse aproveitar, teve guerra, resistência, histórias dentro da história hegemônica. que bom, né? Mas, o lado mais forte foi ganhando. Tem um lugar no México que se chama El Canón del Sumidero, ali em Chiapas. E se supõe que, desse lugar altão, se jogaram vários indígenas, povos originários, vários, fugindo da escravização. Mil vezes o suicídio que é escravização. É incrível. A nossa história é incrível. Isso é real. Tem os registros dos jesuítas da época, mostrando que não eram 10, 15 pessoas. Eram comunidades inteiras que se jogavam. Que se jogavam. Então, para vocês... O Guarani hoje é lindo no Brasil. É, depois quando a gente chegar no Ravel eu quero discutir o hoje dos Guaranis da fronteira, que é um debate... É um debate doído. Então, esse trabalho, esse trabalho aqui, ele, se não é útil, pode ser substituído. E pode ser substituído por dois trabalhadores. O pobre da Europa e o escravo da África. Então, a nossa lógica de miscigenação, ela já se dá desde uma perspectiva de classe. Ela já se dá desde uma perspectiva de classe. O universo do trabalho, ele é indígena, ele é africano e ele é colonnato. Ou é de colonos brancos europeus. Todos resultados do trabalhador livre como pássaros da Europa, vinculado aos trabalhadores não tão livres como pássaros das economias coloniares. Mas essa é a segunda substância raiz da nossa história lá. Estou dizendo o seguinte, 70% da acumulação dos produtos, mercadorias, ouro, prata, cobre, pau-brasil, açúcar, milho, batata, que começou a se produzir, acumular lá do que se produzia aqui, se deu com muita força de trabalho, muita força de trabalho, condicionada àquela subsunção que o Marx vai definir como subsunção formal. subsunção formal. Substunção formal é aquela que está vinculada à mais-valia absoluta. Muita jornada ampliada de trabalho, é extensiva, 16, 15 horas de trabalho. É só pensar as minas de ouro preto, o lugar que todo mundo adora do turismo, que é um lugar bizarro. É um lugar bizarro. Mariana e ouro preto, me perdoem, eu não sei como as pessoas podem definir aquele lugar como bonito. Existe o peso de toda a escravidão, toda a lógica perversa da mineração. A quantidade de igreja? Não só, a quantidade de minas. A quantidade de minas. De minas. A gente foi visitar um amigo em um guia negro relatando, mas numa naturalização muito grande a história dos outros irmãos. Eu olhei e disse que eu quero continuar, vou sair daqui. Então, essa é a segunda característica da acumulação originária. As colônias foram funcionais para acelerar a transição. Com o quê? Com trabalhos compulsórios de toda a natureza. Portanto, o que define o trabalho na América Latina não é o trabalho escravo, é a multiplicidade de formas de extração de valor desse trabalho, de formas de exploração. Eu estava lembrando do Quirrano, porque ele define que o elemento central do colonialismo é a raça, né? Qual? Não sei, não leio aqui não. É, então, é que ele é o protagonista colonial, por isso que eu estava lembrando. Se ele diz isso, já está ruim de começo, né? Ele diz que o fascismo só incide no processo de colonização e que é isso que vai definir o desenvolvimento da América Latina. É uma leitura, não sei, mas... É uma leitura que ele faz... Traz amanhã para a gente ler junto uma parte disso? É uma leitura que ele faz não traz essa questão dos diferentes processos. A forma de trabalho, de apropriação do trabalho, né? Porque, assim, essa é uma dúvida que eu tenho que eu queria socializar. Eu não sei, porque eu não estudo isso. Eu não estudo isso, mas eu não sei desde onde pensar. Quando eu leio no Marx a questão da escravização do branco pelo branco, na Europa, lá, da expulsão dos camponeses e da lei dos pobres, lá, com direito à escravização e tudo, eu fico me perguntando se não é racismo porque não é uma raça sobre a outra, o que é ali? É só classe, né? Porque é um branco sobre o branco. Eu pergunto mesmo para quem estuda esse tema, como é que a gente pode definir essa lógica de exploração quando é da mesma raça naquele território, diferente de quanto é dessa raça em outros territórios? Porque aí a etnia muda, né? Mas lá teve escravismo. Como é que se dá? É o escravismo não-racial? Então, eu não sei. Por isso, é que na Ásia também teve que entre isso. Mas o que eles falam é que a gente foi amada pela primeira vez que a pessoa tem um escravismo baseado na questão de raça. É que eu... Pela primeira vez no mundo. Esse seria sido um marco. Só que essa questão de raça é como outra coisa. Não é só raça. O que está por trás? Tinha com relação às árabes um tempo antes, quando foi no processo de discussão dos árabes, também tem todo mundo. E que acha que não é ali muito mais? É que o escravismo é uma boa relação que se dá com o meu papel. Eu também não acho tudo mais. O povo, as leis, eu nunca... Eu entendi, pelo menos, que tem uma forma de escravidão que se acentua pela questão do racismo e que tem a ver com a história do tráfico e do tráfico... Mas a escravidão, não sei. a gente não pode explicar a escravidão. Exatamente, porque a escravidão é preta, porque o principal é a de nós, a gente tem comércio de estudos. Ela pode ter hoje, estudada hoje, ela pode se analisar também com a conotação racista, mas a gente tem formas de escravidão para eles, que traficam de africanos, por exemplo, gregos. Então, eu estava lembrando aqui um autor que a gente discute no Iela, que é o Eric Williams, que tem um livro que chama Capitalismo e Escravidão. E a tese do Eric Williams é muito importante porque ele parte da explicação da diáspora negra, pela escravidão da força de trabalho africana, da diáspora africana pela exploração da força de trabalho negro. Como parte da dinâmica do capital. Parte da dinâmica do capital. Entendendo que é claro que tem um componente racial porque ele se vale da constituição ideológica da supremacia racial. Mas o que está no fundamento do traco da compra e da mercadorização humana é a expropriação e é a forma de produção de valor. Então, é impensável o capitalismo sem racismo. É impensável. O racismo é parte constitutiva da dominação do mundo, da partilha do mundo. Desde as gências hegemônicas que são os europeus brancos. Porque há europeus morenos na Espanha, em Portugal, no sul da Europa. Então, os descendentes dos africanos do norte da África, que são os árabes. Essa dinâmica, o racismo, ele passa a ser operado desde a lógica do capital. Como mais uma forma de dominação. É, eu tenho dificuldades também. Eu estou falando da razão originária. Eu estou falando do racismo hoje. Como a gente não estuda a África, a gente desconhece as relações que existiam na África antes. A gente desconhece, hoje desconhece a África. Não existe. Então, a gente não associa, por exemplo, a vida dos negros e não dos asiáticos, e não dos japoneses, e não dos indianos para cá. A gente associa isso meramente à raça. O que explica? A raça. Porque os europeus acharam aqueles lá mais fracos. Só que já existiam, na África, inúmeras relações de classe, pegando classe quanto proprietários e não proprietários, tribos e outras divas, que já estavam constituídas ali. E a partir dessas diferenças que vêm os sujeitos para casa. Os sujeitos são vendidos, são capturados pelos seus próprios irmãos e que são vendidos. São guerras entre tribos e etc. Só que como a gente não conhece essa história, a gente diz, não, vamos demarcar a raça aqui e não demarcar a relação de propriedade, a relação distinta, de guerra e resistir. Mas aí é como é que o capital se apropria de relações pré-existentes para poder se funcionalizar em todos os estados. Então, a ideia que eu acho que é importante a gente não perder de vista é que o capitalismo precisou de uma dominação racial, de se valer de uma dominação de um povo contra outros. Não estou falando do negro só, o genocídio indígena. Na América é uma forma de racismo. O racismo não foi operado apenas pelo povo africano transplantado para produção de açúcar. Tem a ver com o território, com a dominação de um povo sobre o outro. o racismo branco que não é raça, então é território. Chimês, foscação. Mas é raça sim, branco branco branco. É que quando a gente pega o racismo desde a discussão da diáspora africana nas Américas, a gente fica nessa discussão da raça, mas a gente pega o racismo desde o que é a gênese do capital, que se apropria de formas e de relações pré-existentes, a gente vai ver o racismo na Índia, na Ásia, a gente vai ver em todos os espaços. O que fez na Estrália, o que fez na Estrália, o que fez na Estrália da Oceania colonial, é de centrar na América e colocar como se fosse uma questão... Na verdade, o debate colonial foi inaugurado com um processo de colonização. Não é, eu acho que isso é um erro. Então, mas eles partem dessa premissa e trazem para... Vamos fazer esse vídeo de raça, esse é um parte de desenvolvimento, né? Então, vamos voltar só para acabar essa parte que a gente já vai sair. Só para eu sistematizar isso aqui, esse eixo condutor analítico, para depois a gente entrar no Harvey, porque isso vai ser central, para entender a estrutura molecular do Harvey. E aí? Eu estou pegando minha busca e estou congelando. Ninguém sabe onde está. Ah, e esse aqui? É, meu cobertor. Gente, desculpa, eu vou ter que... Vai lá, daqui a pouco a gente vai. A gente está lá com você. Elane, confirma que o teu primeiro... Não, já está com o primeiro. A gente já está indo também, só vou fechar isso aqui para a gente... Mas eu acho que esse é um tema que eu não tenho condições de debater mesmo, eu não tenho, não é a minha área. É. Só que ele é importante para a gente porque, de fato, na demarcação da acumulação originária, fez muita diferença povos e territórios distintos, na lógica da guerra. Fez muita diferença para essa acumulação e essa transição que está ocorrendo lá. Portanto, o ponto de partida lá e o ponto de partida cá são os mesmos, terra e trabalho. Terra e trabalho. A diferença... Veja, a totalidade me explica a mesma coisa. A particularidade me dá a diferença. A totalidade me diz que o capital só é capital porque ele ocupa territórios e territórios é sempre terra e trabalho. ou se quiserem, natureza e trabalho. Mais que terra, né? Outros seres vivos, outros pássaros, outros... Ah, é porque tem... Eu não vou definir o que o outro estuda. Eu uso como terra. Mas tem gente que estuda desde outro lugar. Eu não posso definir o marco de todos. Estou dizendo que o Marx vai dizer relação do ser com o meio. O Marx vai dizer isso. O que define cada época histórica é a relação do ser com o meio com os demais seres. Está no Marx isso. Os orgânicos e inorgânicos. Então, por isso que vem a dialética da natureza depois. E aí todo o debate se as relações sociais podem ou não estar ancoradas nas relações naturais. Que não é um debate também acabado. É outro debate que gera entre nós muitas polêmicas. Ou se a anatomia do macaco explica a anatomia do homem. São os debates que a gente não termina. Não conclui. Porque eles são centrais, nevrágicos. Tem a ver com como a gente define as nossas relações com o mundo. A partir do chão que a gente pisa. Então, só para reforçar esse tema. A terra e o trabalho, que é da forma como a gente consegue. Tem a ver com a totalidade da lógica de fundação e desenvolvimento das leis gerais do capital. No entanto, na particularidade, tem a ver com formas diferentes de um mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo é expropriação, expoliação, exploração. Esse é o mesmo conteúdo. Es-pro-explo-expo-liação. Esse é o mesmo conteúdo. É com S não? Eu ia dizer expul, expulsão. É, pode mudar. É porque o Marx diferencia um pouco expropriação e expulsão, né? Toda expropriação gera expulsão. É. Não, não. Toda expropriação. Para o Marx sim, porque o trabalhador fica livre. Sim, mas... Mas fica preso. É, mas... Na relação da terra... Pegando trabalhador físico, terra física. A expropriação da propriedade da terra não necessariamente gera expulsão do trabalhador do livro. Ele continua trabalhador... Tudo bem. Era diferente, Cris. É, não. Eu só tô... Não. Nem vem brigar comigo que você não pode. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Bota aí, Liga. Olha só. Deixa eu dar um argumento pra isso, pra dizer que não é isso. Tá certo o que você tá dizendo, mas tá errado. Na dialética. Se você expropria, você automaticamente diz que ele não pertence ali. Ponto. Expulsou. Você inclui diferente. Depois você o traz de volta como trabalhador escravo, trabalhador livre, trabalhador colonato. Mas você já expulsou, porque a expropriação demarca a cerca. Falou com o Marx aí. Não. Ele vai dizer isso depois do momento seguinte. Eu tô dizendo que toda expropriação gera uma expulsão automática e uma recolocação. É lógico. Senão você não tem trabalhador assalariado ou trabalhador compulsório. Mas a expulsão é posterior à expropriação. A expropriação é o movimento estrutural. A expul... A dialética é porque não tem expulsão sem inclusão, entende? Toda expulsão é pra incluir no exército industrial de reserva. É pra incluir na lei dos pobres. Mas ele vai ser incluído. Portanto, a expropriação, ela é força... Pra usar o Harvey na molécula. Ela é força centrífuga. Tiro dali, esvazio dali e cerco. E qual que é a força centrípeta? O trabalho livre. Mas depois a gente vai se dar nas moléculas. Professora... Doutora, como é? Aêêêêêê, vai! É... Eu tô pensando aqui em Florianópolis, né? No caso, né? Quando os primeiros... Açorianos vieram pra cá. Eles vieram sob... E já estou dizendo o objetivo do... É... Fortalecer aqui o militarismo, né? Defender a ilha, né? mais do que se viu no caso, mas foi para dominar mais territórios ainda não intocados aqui em Florianópolis e principalmente para a expulsão dos povos originários que já viviam aqui para outros locais. Isso você está falando de que período? É, em 1850, se eu não me engano, que foi as primeiras embarcações que desembarcaram aqui. Segundo 19, tá. É, de portugueses originários aqui em Florianópolis. Eu quero perguntar assim, em outros locais, não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo, como é que se deu essa migração, assim, o objetivo, se eu posso falar em teatro dizendo o objetivo, se deu essa migração, foi também assim, basicamente para dominar territórios, ou já se havia um pensamento já que ali existia riqueza nesses locais, né? nesses outros locais e ali exatamente para a exploração. Tá, eu vou te pedir só um tempinho porque a gente vai discutir o Harvey bem amanhã e a gente vai entrar nesses processos moleculares todos, inclusive a migração. Mas deixa eu só fechar para a gente ir esse tema, que é um tema importante aqui, que ele é central. Terra e trabalho, como proprietários e não proprietários, aqui vai definir o capitalismo nas suas leis gerais. Terra e trabalho, a partir da lógica colonial até a lógica da instauração das repúblicas, no final do século XIX, ou com as independências do século XIX, vai estar aqui um capitalismo, vocês já viram com o Nil, né? Sui generis. Esse sui generis não tem nada a ver com dizer que ele é próprio, no sentido de estar isolado. Tem a ver com suas leis de funcionamento particulares não se dão no mesmo tempo e espaço, na mesma forma que as leis gerais se deram naquele tempo e espaço. Então você tem um destempo e outras variáveis, outras mediações colocadas nesse processo. Mas um e outro conformam a totalidade. Daquilo que eu estou estudando, que é como se expande e se concentra o cada vez mais forte capital industrial. Bom, que ele vai ganhar outras facetas, que ele vai perder status de ser o maior empregador. Eu estou escrevendo numa época, Marques, que o maior empregador está virando o... Ele está virando a força centrípeta. Ele está trazendo para as cidades, para a ideia do urbano, para a ideia da modernidade, a força centrípeta. E está esvaziando o campo e enchendo o campo de outras ideias. Sejam ovelhas, sejam gados, seja terra parada. Uma especulação. Seja monocultivo. Ou seja, o emprego de, sem terras, indígenas quilombolas ou ex-colonos em terras do agronegócio. Então é isso que nós vamos estudar a partir do próximo encontro. O quanto, primeiro, diz o Harvey, isso não está só aqui. Para o Harvey, isso está em toda a história do capitalismo. Inclusive no novo imperialismo. Isso não mudou. Só intensificou suas violentas estruturas de radiação. No entanto, ele vai dizer duas coisas que é o que a gente vai bater pé e brigar nos próximos encontros. Ele vai dizer, olha, em um momento da história das economias centrais, Estado e capital andavam muito próximos. Em outro momento da história, eles começam a se separar. Porque a sua estrutura de radiação é diferente. A hegemonia dos estados se dá em raios de ação, fronteiras nacionais muito delimitados. A estrutura do capital não é das fronteiras. Então ele vai trabalhar com o sistema de expansão molecular do capital, para explicar a acumulação originária hoje, e as debilidades de uma expansão molecular dos estados fronteiriços, estados nacionais fronteiriços. Por isso que eles vão tentar ser estados regionais, por isso que eles vão tentar ser estados de livre comércio, para ampliar o seu raio de ação. O Harvey diz, não dá. Tem limites concretos. Porque em algum momento da história, esse Estado foi republicano. E instaurou as leis republicanas. Leis republicanas são nacionalistas. E aí você tem briga. Portanto, esse capital é lindo. O livro do Harvey é lindo. E imprescindível. Ele vai dizer, esse capital começa a dar menos força para o seu próprio Estado e a ocupar estados periféricos. E a sua irradiação se expande ainda mais. Porque quando ele ocupa um Estado periférico, que tem um tipo de movimentação sui generis, ele o faz destruindo todas as fronteiras que o impedem de fazer valor virar mais valor. Então, através do Estado, ele chega em lugares inimagináveis, periféricos. E questiona se precisa ficar ancorado nesse Estado central. E começam a haver brigas entre os capitais nacionais estadunidenses, que é o que ele está estudando sobre o Iraque. O ponto de referência do livro é o 2003, a ocupação do Iraque. E o Estado estadunidense, que não é norte-americano, porque o norte da América não é só dos Estados Unidos. Então, tem muita coisa para a gente estudar. Eu não vi a última parte do Rapuner, para ver se vocês chegaram nas ocupações coloniais das fronteiras. Para ver como... Ah, então, nas guerras, foi do México e da Nicarágua. As revoluções. México e da Nicarágua. Cuba e da Nicarágua. Primeiro foi uma introdução. Ah, então, ele não chegou a trabalhar com vocês o tema das fronteiras? Não. Eu queria trabalhar um pouco isso, porque é muito interessante. Como vai acontecer a perda do território mexicano para os Estados Unidos em guerra, a perda do território paraguaio para nós, e até a perda do território boliviano para outros países. Então... Do México e do Sul, não. Tá, a gente vai usar a mesma coisa para entender a lógica molecular. Vocês topam? Então, a gente vai agora, a gente faz intervalo. Tudo bem a gente voltar depois? Deixa eu consultar que todo mundo sabe que a gente vai ver o filme da Elane, né? A Elane fez um filme sobre um personagem histórico muito importante na história da América Latina, que se chama Artigas... Gervais Artigas. Gervais Artigas. Gervais Artigas. Gervais Artigas. Então, a gente vai lá no auditório, dá uma força para ela ver o filme. Como é que é o nome do auditório? Muito bom. Gervais Artigas. Gervais Artigas. Gervais Artigas.